A nossa maior segurança é quando a gente tá nos braços do Pai. Lá a gente tá seguro, tá acomodado, Ele cuida da gente e Ele zé por nós. Esteja nos braços do Pai que você vai sentir o amor maior do mundo. Aleluia. Por isso que eu te digo assim, ó. Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passado. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar. E seu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E 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 no meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E o meu descanso é o meu descanso. E ao meu descanso é o meu descanso. E na tua das calças é onde pole saiu. E no meu descanso é o meu descanso. Porto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso, Jesus Em teus braços é o meu descanso Obrigada Jesus por me deixar repousar nos teus braços Muito obrigada Pazinho Muito obrigada Jesus Aleluia Glória a Deus